Olá, vamos começar então hoje a falar sobre um processo de fotopolimerização ou fotoativação. Aqui quem fala é a professora Patrícia, da disciplina de dentística e da disciplina de dentística pré-clínica da Universidade Tuiuti do Paraná e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que esse método e qual a importância e a relevância desse processo na odontologia atual. O que a gente pode considerar que atualmente a quantidade de materiais adesivos que existem no mercado e realmente a forma como a odontologia e o modo como a odontologia se transformou praticamente adesiva, na maioria das especialidades, a gente pode considerar que não só na dentística, a gente pode contar com a prótese, com a endodontia, com a odontopediatria. Então, cada especialidade utiliza dessa ferramenta, utiliza desse método justamente para otimizar o seu trabalho clínico, porque querendo ou não, a odontologia acabou unindo as especialidades, né? A gente consegue hoje transitar entre a dentística e a prótese de uma maneira muito natural. Então, a gente não sabe mais onde começa uma e termina a outra, realmente por ter esse momento de integração muito grande e desses materiais, principalmente, que foram os responsáveis por tal procedimento. O que a gente pode dizer é que polimerização nada mais é do que uma reação química que provoca a combinação de um grande número de moléculas que são chamadas de monômeros em polímeros. Então, é a transformação de monômeros em polímeros, formando cadeias poliméricas maiores e, dessa forma, formando uma estrutura, um novo rearranjo molecular. Então, a gente tem duas formas desse processo de ativação. A gente tem o processo de ativação química e o processo de ativação física. Então, o processo químico nada mais é do que o sistema que a gente chama de pasta a pasta. E é o processo físico, a gente precisa de uma luz. A luz que vai fazer esse processo de conversão dos monômeros em polímeros. O que a gente sabe com relação a esse processo químico é que é um processo muito antigo. Era praticamente utilizado na década de 60, década de 60, com bastante volume de trabalho. E era uma técnica muito simples, onde se manipulavam dois materiais, uma pasta base e uma pasta catalisadora. Então, não importava a espessura do preparo ou o tamanho da restauração, porque era uma técnica muito simplificada. A gente simplesmente colocava uma tira, uma matriz, que protegia o dente vizinho e pré-contornava o dente que a gente gostaria de restaurar. E, assim, colocava o material no interior da cavidade. Então, como funcionava esse processo? Para que se tenha esse sistema de ativação, a gente precisava de duas pastas. Então, uma pasta base iniciadora, que era o peróxido de benzoíla. E precisava de uma outra pasta, que é ativadora, através de uma mina terciária. Quando a gente mistura essas duas pastas, ocorre a formação de radicais livres. Então, essa formação de radicais livres é que começa o processo todo de polimerização desse material. Então, algumas vantagens a gente tinha com relação a esse produto, que era uma técnica muito simplificada, que era simplesmente a gente misturar uma pasta com outra e também não depender desse tamanho nem da espessura dessa cavidade que a gente fazia mão de usar esse produto, né? Dessa resina. Mas, como todas as vantagens, existem as desvantagens, que nada mais são do que um tempo de um trabalho reduzido, ou seja, a partir do momento em que eu manipulava essa pasta, eu teria um tempo reduzido, porque o processo de presa, de polimerização, ele já estaria acontecendo. Aconteciam algumas porosidades internas, porque a inserção de bolhas nesse momento da espatulação do produto era uma constante, né? Nesse processo todo dessa manipulação desse material. E a instabilidade de cor também era uma característica que era muito pertinente a esse tipo de material, justamente pela quantidade de produtos e subprodutos que eram formados. Então, a partir das desvantagens deste produto, que era uma polimerização desse sistema químico de resinas compostas, surgiram os sistemas de ativação por meio físico, que era através de luzes. Em 1970, surgiu um aparelho, que é um sistema nuva. O que consistia nesse sistema nuva? É o aparelho, o nuva light e as resinas compostas, que era o nuva fio. Então, a partir do momento em que a gente tinha uma resina que precisava de uma luz, nesse tipo de luz, nesse caso, era uma luz ultravioleta. Então, o comprimento de onda dela era entre 320 e 365 nanômetros, que era específico para a resina composta, que era utilizada nesse sistema, que era nuva fio. O problema maior, então assim, como uma vantagem, a gente supria a desvantagem do método químico. Então, só que teríamos vantagens e desvantagens. Então, como vantagem, a gente tem um tempo de trabalho aumentado, pois não existia já a reação de presa no momento em que a gente manipulava esse material. A gente simplesmente tirava o material da bisnaga ou do tubo, do recipiente, e já inseria na cavidade. E a redução da porosidade, porque não existia manuseio desse material. Então, essas eram as vantagens a partir das desvantagens do método químico. Porém, as desvantagens, elas apareceram com relação a esse sistema. Por ser uma luz ultravioleta, ela é extremamente danosa ao nosso olho, e a profundidade dessa polimerização, ela não era tão boa, ela era limitada. Então, esse foi todo o processo. A partir do momento que eu tinha uma resina química, que eu tinha um tempo reduzido de trabalho, que eu podia inserir bolhas, surgiu esse novo processo de ativação por luz, que era uma luz ultravioleta, porém, de uma capacidade de agressão muito grande para nós profissionais, além do que a conversão dessa taxa de monômeros em polímeros, a conversão era baixa, porque existia uma limitação nessa profundidade. Então, a luz, ela não conseguia alcançar em profundidades mais extensas. E isso, para nós, na odontologia adesiva, é um grande problema, porque a gente lida com materiais que precisam de uma certa resistência mecânica, o que a gente não conseguiu nesse momento. Então, a partir desse processo físico, alguns pontos, eles são importantes para a gente levar em consideração com relação ao grau de conversão dessas resinas e desses materiais que a gente utiliza. Então, um dos pontos muito importantes são densidade de potência. Então, cada item que eu vou falar, a gente vai descrevê-lo com mais profundidade nos slides sequentes, mas a densidade de potência, a quantidade de luz que tem nessa energia desse aparelho que sai é muito importante, e também a sua irradiância a gente vai ver também. Os fotoiniciadores que estão presentes nesses materiais restauradores que nós utilizamos, como que essa luz é transmitida por meio desses aparelhos fotopolimerizadores ou fotoativadores, a temperatura que esses aparelhos ou que essas intensidades de luz elas geram, também é muito importante com relação à vitalidade da nossa polpa e o que vai acontecer com a estrutura viva do nosso dente, o ângulo do feixe de luz e a distância desse aparelho na nossa restauração, também é importante, e quais são os tipos de aparelhos polimerizadores, bem como o tipo de processos de polimerização. Quais são os tipos de polimerização que a gente tem e que a gente pode reproduzir. Então, é muito importante a gente saber com relação à densidade de potência. O que é isso? Então, um exemplo de uma fonte de luz, por exemplo, eu tenho mil milivatts a 470 nanômetros. São números diferentes que a gente já vai entender qual o porquê disso. E eu tenho uma fonte de luz, por exemplo, de 100 milivatts, com 470 nanômetros de comprimento de onda. Então, o que a gente pode pensar? Qual seria o melhor aparelho ou qual seria a melhor fonte de luz? A de mil milivatts ou a de 100 milivatts? Fica claro, por um número maior, a gente falar que é de mil milivatts, nesse caso da potência, mil milivatts. O que quer dizer isso? É a quantidade de energia, a quantidade de fótons que o meu aparelho, ele produz. Então, de um modo bem esquemático, o que a gente pode reproduzir? O aparelho que tem a fonte de luz com mil milivatts, ele tem uma certa quantidade de fótons, como vocês podem perceber por essas bolinhas azuis. Uma fonte de luz com 100 milivatts, ele vai ter uma certa quantidade de bolinhas, ou seja, uma certa quantidade de fótons. O que a gente entende por isso? Quanto maior a potência, ou seja, é aquele numerozinho ali de cima o primeiro, mil milivatts. Quanto maior a potência, maior é a quantidade de fótons. Então, com relação à diferença entre os aparelhos, com relação à sua potência, é a quantidade de energia que é gerada. Quanto dessa energia o meu aparelho produz? De preferência, esse aparelho, quanto mais energia ele produzir, pra nós é melhor. Mas vocês conseguem perceber que o 470, ele permanece estável. Por quê? Ele chega muito próximo ao comprimento de onda da cânforo quinona, que é o principal foto iniciador que nós temos na resina composta. Então, por isso, a especificidade nesse comprimento. Quanto maior a energia no comprimento de onda mais específico, que é o de interesse na odontologia e pra nós nas resinas compostas, esse sim a gente pode considerar um bom aparelho com uma boa densidade de potência. O que a gente também tem que entender é o que é a irradiância. A irradiância é o mais importante pra nós. Então, a gente sabe que ele tem uma potência que vai sair da base, através da energia, e vai através dessa lente, essa quantidade, esse feixe de luz vai sair. O que a gente tem que entender é que a potência desse aparelho, dividido pelo diâmetro da nossa ponta ativadora, vai dar um número, que isso significa irradiância. Então, a pontualidade dessa luz ou não, quanto maior a quantidade de energia, maior o diâmetro da ponta, melhor é a qualidade do aparelho que eu vou ter. Então, isso é importante a gente saber. Não importa tanto a densidade de potência que o meu aparelho tem, e sim o diâmetro da ponta desse aparelho. Ele pode deixar um feixe mais concentrado, como é observado nessa foto. Então, é um feixe um pouquinho mais triangular, que é isso que vai realmente fazer a diferença entre os aparelhos que nós temos no mercado de fotoativação. Isso é o que realmente conta. Para que a gente tenha um aumento dessa irradiância, maior o diâmetro, tem que ser maior a potência. Se eu não tenho uma potência tão grande, mas eu tenho uma ponta menor, onde eu concentro uma maior quantidade de luminosidade, eu também terei um aparelho com uma intensidade muito boa. O que a gente tem que tomar muito cuidado é quando a gente polimeriza em áreas extensas, é saber que esse diâmetro da nossa ponta do aparelho, ele pode fazer uma diferença muito grande no resultado final. Provavelmente, em algumas regiões, a gente tenha que mudar as faces. Por exemplo, colocar um pouco mais concentrado na área cervical, depois passar um pouquinho mais para a área mesial e distal, e depois para a borda incisal. A gente tem que dividir melhor essa distribuição dessa intensidade de luz. Então, o que realmente vai alcançar essa luminosidade, por exemplo, numa restauração classe 2, como até eu coloquei ali, como um cuidado que a gente tem que ter. Então, uma restauração do tipo classe 2, uma caixa proximal, onde eu tenho uma parede cervical bem distante da minha ponteira, e o que é importante a gente saber, quanto maior a distância da base da nossa restauração à ponteira, mais luz a gente perde, mais intensidade dessa luz a gente perde, então, a gente tem que aumentar o tempo para compensar essa distância. Praticamente, em 6 milímetros, a gente perde metade da potência que a gente teria numa restauração um pouquinho mais rasa, um pouquinho mais na superfície. Então, isso é uma característica muito importante da gente levar em consideração. Pensando em radiância, e pensando também em densidade de potência, que são duas características muito importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente está usando o nosso aparelho de fotopolimerização ou querendo comprar um novo aparelho para que a gente consiga dar um up no consultório ou melhorar nossos equipamentos. Vocês conseguem perceber que nesse artigo foi mostrado algumas pontas, algumas densidades de potência com algumas diferentes pontas e diâmetros. Então, vocês percebem o valo, ele tem um feixe mais retangular e mais intenso. Smart Light, ele tem uma ponta menor, então, tem uma quantidade de energia ali, uma quantidade de luz muito forte bem no começo da próxima ponteira, o que ela se dissipa um pouquinho mais na região próxima a essa marcação. Que vocês conseguem perceber ali são mais ou menos 2,5, né? 2,5 centímetros. Então, isso a gente tem que levar em consideração numa cavidade, numa classe 2, né? Uma caixa proximal. Então, que a gente consegue entender o cuidado na escolha do aparelho com relação à ponteira, qual é a importância que nós temos nessa procura desses instrumentais para que a gente tenha bons equipamentos e que a gente consiga suprir a nossa necessidade clínica com bom resultado também. O importante também a gente saber com relação aos fotoiniciadores nos materiais resinosos que a gente tem no mercado. Na maioria das vezes, nós temos a cânforoquinona. A cânforoquinona, ela entra no espectro azul, porque a cânforoquinona, ela trabalha em 468 nanômetros para a sua ativação. Então, quando a gente vê esse espectro de luz, então, a gente tem a faixa de luz visível, que é entre o vermelho e o violeta. Abaixo de 400 nanômetros, a gente entra na radiação ionizante invisível e acima de 700 nanômetros, a gente entra na radiação térmica invisível, ou seja, o infravermelho. Essas duas camadas não nos interessam. O que é mais importante para nós é utilizarmos o comprimento de luz azul. Então, essa imagem, até cedida pelo professor Luiz Felipe Schneider em uma aula do professor Bruno Reis, muito linda, até muito didática, uma demonstração muito clara da diferença da cânforoquinona, que é um fotoiniciador extremamente, largamente utilizado nas nossas resinas compostas, com outros fotoiniciadores, né? BAPO e TPO. Então, vocês conseguem ver a diferença no comprimento de onda, tanto da cânforoquinona, entre 468 e 470 nanômetros, com as outras, com os outros fotoiniciadores, 370 e 381 nanômetros. Então, vocês conseguem perceber a diferença de tonalidade desses fotoiniciadores. Por isso que houve tanta discussão, por isso que polimerização é um assunto amplamente discutido, porque vários produtos e vários equipamentos, eles são lançados, várias resinas compostas, elas são lançadas, só que um material, um produto, tem que conversar com outro produto. Não adianta simplesmente lançarem aparelhos de fotoativação e lançarem resinas compostas, sendo que existe uma deficiência ou uma falha de comunicação entre esses dois processos. Então, o que é muito estudado hoje é se os equipamentos de LED que têm uma especificidade no comprimento de onda muito próximo à cânforoquinona, se realmente eles polimerizam ou se eles fazem a fotoativação de resinas que são consideradas para dentes clareados, por exemplo. Porque a cânforoquinona, pela coloração dela ser mais amarelada, ela acaba prejudicando na tonalidade, principalmente, dessas resinas clareadas que a gente tem no mercado. Então, isso é uma consideração que deve ser feita. Então, essa imagem realmente ela ilustra muito o que a gente hoje considera como um desafio de resinas clareadas e ultraclareadas com a cânforoquinona, com a tonalidade da cânforoquinona sendo um foto iniciador amplamente utilizado para nós, dentro do nosso mercado. Então, o que a gente tem que entender? Como que funciona esse processo de ativação? Por que ela é importante dentro da nossa massa resinosa? Então, o que a gente sabe? Que a resina composta possui como principal foto iniciador ou a maior quantidade que possui nessa resina composta nessas nossas massas é a cânforoquinona. Ela absorve uma energia entre 450 e 500 nanômetros, mais especificamente 468 nanômetros. A partir do momento em que ela tem essa luz, que ela entra em contato com a luz no comprimento de onda da luz azul, ela se torna, ela entra no estado de excitação e juntamente com um co-iniciador, uma mina terciária, ela forma radical. Então, ela permite a formação de radicais livres e são esses radicais livres que são importantes para a quebra das duplas ligações, dos monômeros, transformando esses monômeros em polímeros. Então, é mais ou menos o mesmo processo que a gente viu anteriormente com relação às resinas quimicamente ativadas. O mais importante ou a principal função de tudo isso é a formação de radicais livres para que se ativem, ou seja, que façam esse processo que quebrem essas duplas ligações desses monômeros, transformando em caneias poliméricas, que é o nosso objetivo dentro da odontologia adesiva. É justamente essa transformação. Então, uma parte muito importante, o que a gente precisa ter em mente? Que quanto maior a quantidade de luz ou a maior intensidade de luz, pensem lá naquelas bolinhas, lá nos fótons, quanto maior a quantidade de fótons que o nosso aparelho emite, maior é a taxa de conversão. Então, essa é a importância com relação à transmissão de luz dos nossos aparelhos fotopolimerizadores. Então, não somente a forma como é colocada, como vocês olham nessas duas imagens, a gente tem dois tipos de aparelho com dois tipos de ponteiras. Então, como essa luz é transmitida de uma forma linear, como a fotografia da esquerda, e uma forma mais angulada, com uma ponta um pouquinho menor, um diâmetro um pouquinho menor, mas que precisa de uma certa mobilidade maior do paciente. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. É uma ponteira menor, que sai uma maior quantidade de luz, ela tem uma irradiância maior, porém, em regiões posteriores, ela pode se tornar um pouquinho desconfortável. Então, uma das características do aparelho fotopolimerizador é a gente prestar atenção em todas, em todos os componentes, em todas as partes desse aparelho, certo? Então, uma coisa muito importante a gente observar é o comprimento de onda estar compreendido entre 405 e 550 nanômetros. A gente também tem que perceber se essas ponteiras são de fácil limpeza, se são autoclaváveis. O que também é importante é a gente passar o filme, o Rolopak, aquele filme transparente. Tomar muito cuidado também para não deixar um volume um pouco maior na ponta do aparelho, para que isso também não impeça a saída perfeita da quantidade de luz que ela tem que ser emitida, que o aparelho permite essa emissão. Então, tomar muito cuidado dentro da biossegurança, para que a gente consiga realmente poder usar esses plásticos filme de uma maneira muito mais segura, mas segura com relação à proteção nossa e também com relação ao paciente, mas também pensando que a gente não pode atrapalhar ou prejudicar a quantidade de luz emitida que o nosso aparelho ele está desenvolvendo. Também é muito importante que o cabo seja resistente à fratura, porque qualquer alteração que aconteça no nosso aparelho sim irá prejudicar o nosso sistema de polimerização, ele pode ser diminuído por causa disso. Existem uma variedade muito grande de ponteiras, de diâmetros e curvaturas no mercado com relação a todos os aparelhos que a gente tem. Cabe realmente a gente ver custo-benefício de cada um, então a gente sabe que quanto mais inclinado é a ponteira do aparelho, mais dificuldade o paciente vai ter em regiões posteriores por causa da limitação em algumas vezes, limitação de abertura bucal. E também aparelhos que tem um bom custo-benefício. A gente sabe hoje no mercado, bons aparelhos custam um pouco mais, tem um custo mais elevado, mas a gente tem que levar em consideração o quanto a gente usa esses aparelhos na nossa clínica diária. Se realmente a gente utilizar num volume muito alto, vale a pena repensar e investir um pouquinho mais num aparelho desse, é melhor investir em um aparelho, um bom aparelho de polimerização, de fotoativação, do que investir muitas vezes em uma resina maravilhosa, uma resina de alto custo, uma resina com alta performance em termos de cores e parte estética. Porém, se a gente tiver uma resina de um custo alto e tiver um aparelho de fotoativação a um custo mediano ou que não tem um desempenho tão bom, não adianta nada a gente ter um material restaurador bom e um aparelho de fotoativação ruim. Então, se for para investir em equipamentos, é mais fácil ou é mais indicado, não mais fácil, mas é mais indicado investir em aparelhos realmente que tenham um bom custo-benefício e tenham realmente uma boa indicação. Acho que é essa palavra melhor. E que sejam silenciosos. A gente já vai citar os aparelhos que existiam no mercado, então a gente já vai entender o porquê do silencioso com relação a barulhos, ao que esse aparelho faz, se ele gera calor. Então, tanto para conforto, para nosso conforto dia a dia, o dia inteiro no consultório e realmente escutando esse barulho, 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 isso acaba irritando um pouquinho porque a gente já está cercado de muitos barulhos, né? Tem alta rotação, tem o sugador, tem a bomba, tem o compressor. Muitas vezes não temos a possibilidade de ter esses equipamentos mais afastados na nossa cadeira clínica, ela muitas vezes pode estar perto do nosso atendimento diário, então quanto mais os aparelhos que a gente utilizar, eles forem silenciosos, melhor para nós. E gerar pouco calor, o que na maioria das vezes essa lógica não é tão verdadeira, porque aparelhos de boa, boa densidade e potência ou boa qualidade, na maioria das vezes eles geram calor. Aparelhos que não geram calor, muitas vezes a gente pode até desconfiar. Infelizmente, eles geram sim calor, eles causam um certo desconforto, cabe a gente até a comunicar isso aos pacientes para que eles fiquem sempre atentos e nos comuniquem caso o desconforto seja maior do que a tolerância que eles têm, né? Isso é muito particular. Com relação agora aos tipos de aparelhos fotopolimerizadores, a gente pode citar alguns e são muito interessantes. Então, a gente pode dividir em aparelhos com uma potência muito grande e aparelhos que são com uma potência menor, com uma densidade de potência menor. Arco de plasma laser de argônio, eu deixei até como primeiro posto aqui nesse slide, porque são aparelhos que possuem uma intensidade de luz muito alta. que clinicamente ou na nossa prática clínica diária são aparelhos que custo-benefício não valem a pena. São aparelhos com uma intensidade de luz muito alta, uma densidade e potência bem grande, porém, o que eles entraram até no mercado para diminuir o nosso tempo de trabalho. Mas a gente percebeu que não é bem assim, né? Na prática diária a gente não precisaria de tanta energia assim num curto espaço de tempo porque a gente pode ter alguns problemas com relação à nossa resina composta em termos de sensibilidade. Uma outra questão de aparelhos também, nós temos os convencionais que foram as primeiras luzes, né? O primeiro aparelho de luz visível que nós tivemos no nosso mercado que são as lâmpadas de luz halógenas. Então, essas lâmpadas realmente foram muito utilizadas. E temos o nosso sistema, o mais atual, que é o sistema LED, que esse realmente a gente tem amplamente difundido em nossa prática diária e isso é bem interessante porque existiram várias formas até, várias gerações desses aparelhos no mercado. Então, entre o laser e o arco de plasma, aqui ele está realmente do ponto de vista didático, ele só está colocado para vocês a nível de conhecimento. Então, nós não utilizamos mais. Foi cogitado em algum momento a utilização desses aparelhos, como vocês podem perceber, são aparelhos que funcionam com dois sistemas diferentes. O laser argônio, ele funciona em um comprimento de onda de 488 nanômetros, muito próximo ao canforoquinona. Então, com relação ao comprimento de onda e do comprimento do fotoativador, ele realmente ele chega muito próximo, o meio ativo realmente é o gás argônio que faz todo esse processo dentro do laser, mas temos um problema de alto custo desse material, alto custo desse equipamento e a potência dele é acima de mil milivates por centímetro quadrado, ou seja, a irradiância dele, a quantidade de energia que sai na ponteira é muito alta. se a gente não tomar cuidado com esses dois tipos de aparelho, é como, a gente sempre comenta, é como dirigir uma Ferrari sem saber dirigir, é como ter que pilotar uma Ferrari sem ao menos saber fazer a parte básica de uma de uma direção posso dizer que nos proteja, né, então isso é muito complicado. Se a gente não entende o processo de polimerização, se a gente não entende como funciona a conversão ou incidência dessa luz toda na nossa cavidade, nós teremos grandes problemas. Ao invés de ser uma vantagem, acaba se transformando numa desvantagem. já o arco de plasma, então ele possui dois eletrodos e um gás que ele transita nesses dois eletrodos gerando, então é um gás de xenônio, gerando uma condutibilidade e formando uma energia, um processo todo de energia que precisamos de um filtro por ter um amplo espectro. O comprimento de onda ele varia de 450 a 500 nanômetros, então ele é um pouquinho mais amplo e por isso a quantidade até, por isso a necessidade desses filtros para que a gente consiga focar no comprimento de onda da cânforoquinona. Então a intensidade de potência, ou seja, a irradiância desse aparelho é perto de 2.000 miliwatts por centímetro quadrado. Então são realmente aparelhos que não são utilizados na nossa prática diária, mas é importante a nível de conhecimento ou entendimento que eles existem e o porquê eles surgiram para facilitar o nosso trabalho. Aqui a gente entra na luz halógena, então a luz halógena é a nossa primeira luz visível que surgiu depois daquele sistema nuva lá de trás na década de 70 que era a luz ultravioleta que era extremamente danosa, não que a luz no comprimento de onda da luz azul, a luz halógena não seja danosa. A gente também tem que tomar alguns cuidados, só que os danos que a luz azul causam são menores do que os danos que o sistema nuvo ele causava ou nuva-fio ele causava, né, para a utilização da nuva-fio. O que a gente consegue entender nessa luz halógena que foram, foi muito, foi amplamente utilizada esse tipo de luz isso em muitos anos atrás, o maior problema que a gente via era geralmente a gente perder a nossa intensidade de luz. Então, como que esses aparelhos funcionavam? Como vocês percebem, ele parece uma pistolinha e a fonte de emissão dessa luz são lâmpadas do tipo incandescente, é aquela lâmpadazinha ali, ó, eu vou colocar aqui os itens para vocês acompanharem comigo. A gente tem a lâmpada, que é a letra D, é a lâmpada com o refletor, certo? Ele tem um halo que ele ajuda a essa luz ela ser mais dissipada. A gente tem a base, que é a localização ali na base é a letra E, onde tem a ventoinha que fazia toda a refrigeração desse sistema porque a lâmpada acaba gerando um calor muito grande. Então, ela funciona por meio de filamentos, então, esse filamento do interior dessa lâmpada é que gera esse calor, então, esse filamento ele é aquecido e aí, esse calor por esse aquecimento ele tem um amplo espectro, o que faz a necessidade da utilização de filtros, que é ali que vocês percebem na letra C. Então, essa lâmpada halógena, ela emite amplo espectro de luz, amplo espectro de energia. A gente precisa do filtro para que chegue na ponta da nossa fibra, que é a letra A, um comprimento de onda na luz azul, que é específico para nós por causa da cânforoquinona. e nesse intervalo entre a luz o filtro e a ponteira a gente percebe ali o anteparo que é o nosso sistema de proteção todo mundo deveria utilizar é o nosso EPI né o nosso equipamento de proteção mas do aparelho é individual mas para cada um existem várias formas existem vários formatos desses protetores existem os protetores que são acoplados ao aparelho existem protetores que são em forma de óculos ou em forma de raquetes que eles são bem grandes que a nossa equipe auxiliar ela pode utilizar e proteger todo mundo tanto o profissional de cirurgião dentista quanto a equipe auxiliar que é muito interessante também os óculos de proteção eles são mais indicados na nossa prática diária para a utilização da nossa auxiliar ou da nossa técnica porque a todo momento a gente colocar o óculos no momento de fazer restauração em resina essa lente ela acaba prejudicando um pouquinho a nossa visualização da resina composta então esses eram os componentes desse tipo de aparelho de luz halógena a gente tinha alguns inconvenientes ou algumas vantagens por essas vantagens pelas desvantagens surgiram outros tipos de aparelhos mas foram os primeiros aparelhos que surgiram eles são chamados de luz convencional então o problema maior desse tipo de aparelho o calor que esse filamento nesta lâmpada ela gerava o calor gerado acabava danificando ou diminuía a vida útil dessa lâmpada então muitas vezes a gente considerava que esse aparelho tinha uma intensidade de potência uma irradiância de pelo menos 600 miliwatts por centímetro quadrado e com o passar do tempo essa irradiância aos poucos ela vai diminuindo por esse aquecimento desse filamento então por meio de filtros a gente consegue ou conseguia um comprimento de onda entre 450 a 500 nanômetros o que isso realmente é bem interessante ficaria muito próximo da canforoquinona e essa energia gerada esse calor gerado também aumentaria nessa taxa de conversão dos nossos monômeros em polímeros então era muito interessante e um cuidado que tinha que ser muito grande era aferir ou medir por meio de radiômetros essa intensidade que saia na nossa ponteira então esse é um aparelho da marca da Dabi e ele tinha esse radiômetro como vocês conseguem perceber aqui ele tinha essa estrutura ela estava aqui nessa região do aparelho então o aparelho aqui estava ligado para que a gente realmente aferisse a quantidade ele acendia uma luzinha verde significando que esse aparelho estava apto ou dentro das normas só que muitas vezes a gente tinha que aferir com uma intensidade uma frequência maior porque nem sempre a gente poderia confiar nesse tipo de processo então por por todos esses problemas com relação a essas lâmpadas e essa degradação dessas luzes todas surgiram aparelhos chamados de LEDs então a geração de energia não eram por meio de filamentos e sim por semicondutores então não existia aquecimento desse filamento para que houvesse geração dessa energia e sim semicondutores onde não haveria essa eliminação essa liberação de calor o que transformou esses aparelhos num primeiro momento em aparelhos pouco utilizados porque a intensidade de potência ou seja a irradiância desses aparelhos era muito baixa ficava ali só está um pouquinho errado entre 50 e 150 não 1000 miliwatts 1000 miliwatts ainda era muito para esse tipo de aparelho ou é muito para essa primeira geração então o que a gente tem foram os primeiros aparelhos que surgiram no mercado foram muito importantes porque romperam essa barreira de parar de se utilizar a luz halógena e começou um novo processo uma nova história na odontologia adesiva então o problema dessa baixa intensidade de potência o que seria menor do que 300 miliwatts por centímetro quadrado por exemplo que é o que a gente não considera bom o que a gente não gostaria é a propriedade mecânica diminuída do nosso material resinoso principalmente a diminuição da resistência ao desgaste desses materiais a biocompatibilidade dos materiais ela acaba diminuindo porque monômeros livres ou incompletamente polimerizados eles acabam sendo tóxicos para a nossa polpa e fora a estabilidade de cor que fica muito comprometida pela reação parcial desses aceleradores e a absorção desses corantes por causa disso a médio e longo prazo da utilização dessas resinas compostas então esse é um processo que a gente tem que levar bastante em consideração a gente não pode ter equipamentos que tenham realmente uma intensidade de potência baixa porque a nossa resina composta a médio e longo prazo ela vai ficar comprometida e não temos como saber se o paciente não relata sensibilidade não temos como saber se realmente a resina ela foi completamente polimerizada ou feita essa conversão ou não então a polimerização ideal ela fica acima de 600 miliwatts por centímetro quadrado é esse o valor ideal que nós gostaríamos de obter com isso a gente tem um alto grau de conversão de monômeros em polímeros aumento da resistência mecânica da resina composta e os cuidados também a gente tem que ter com uma intensidade de luz muito alta que a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente com relação às técnicas de polimerização e como que funciona esse processo no interior da nossa resina composta que é a fase pré-gel e a fase pós-gel que a gente já vai entender também então o que a gente precisa saber que pelo menos 500 a 600 miliwatts por centímetro quadrado seria a densidade ou a irradiância ideal dos nossos aparelhos fotopolimerizadores ou fotoativadores então a partir dos problemas que a gente teve com os leds da primeira geração foram surgindo leds de segunda geração e de terceira geração a partir dos problemas surgidos houve a mudança do nosso equipamento a indústria percebeu que precisava ser feita a correção desses equipamentos para que a gente tivesse uma boa qualidade do nosso material principalmente nessa abundância de procedimentos adesivos que nós temos hoje na nossa prática diária então os comprimentos de onda permanecem os mesmos 470 nanômetros que é o próximo da canforoquinona e a intensidade de potência vocês conseguem perceber que é acima de 1200 entre 1200 a 1500 miliwatts de potência que vocês conseguem perceber ali o radir da SDI amplamente utilizado hoje em muitas clínicas muito fácil o acesso e é um bom aparelho para que a gente possa trabalhar no dia a dia na terceira geração dos LEDs são LEDs com valor um custo-benefício um pouquinho mais alto que possuem toda uma tecnologia diferenciada ele possui na sua ponta não somente um tipo de LED ou chamado de monowave ele é poliwave ele possui mais comprimentos de onda então ele não só possui a luz azul no comprimento de onda da cânforoquinona mas ele também tem comprimento de onda no azul mais claro e no violeta então varia o comprimento de onda de 395 a 520 nanômetros então o espectro ele acaba ampliando um pouquinho mais para que realmente atinja uma variação de foto iniciadores que hoje é um pouquinho mais diferenciado no mercado por essas resinas que eu comentei lá anteriormente são resinas de dentes clareados muitos estudos ainda eles devem ser feitos e estão sendo feitos que comprovam que a luz violeta ela não tem uma profundidade de polimerização tão boa e acaba prejudicando de certa forma em áreas pontuais da nossa resina composta o que não prejudica todo o contexto do nosso processo de polimerização porque é um aparelho que tem uma intensidade uma irradiância muito grande então estudos eles estão sendo feitos claro mas aparelhos com um custo maior possuem uma tecnologia diferenciada o que a gente também tem que levar em consideração e respeito até com relação a toda essa pesquisa que está sendo realizada então a gente aqui agora passamos por todos os aparelhos e todas as gerações desses aparelhos a gente percebeu que o que realmente a gente mais utiliza hoje em dia são os aparelhos de LED há muito tempo atrás os aparelhos de luz halógena que foram os primeiros eram amplamente utilizados nos consultórios acontece que nesse processo todo de evolução dos materiais esses equipamentos eles acabaram ficando em desuso até mesmo pela dificuldade de manutenção a quebra dessas ponteiras que eram ponteiras de vidro acabavam que eram difíceis de serem repostas e houve uma dificuldade muito grande de reposição desse material além dessa queima de lâmpadas e uma diminuição da potência então hoje praticamente a utilização das luzes de LED são consideradas como de eleição na maioria dos consultórios mas não adianta a gente saber ou ter um bom aparelho de polimerização se a gente não entende quais são os processos de polimerização então a gente sabe que existe a polimerização continuada quando a gente começa a ativar um processo de intensidade de luz numa resina ela vai num período X de 20 segundos ou de 40 segundos com aquela quantidade de luz ou variando a intensidade de luz mas de forma contínua eu ligo meu aparelho e eu vou desligar o meu aparelho quando esse processo terminar seja de forma uniforme seja por estágios seja em forma de rampa ou impulsos de alta energia temos essas quatro formas de polimerização continuada temos o que também chamamos de polimerização descontinuada que é a polimerização de materiais resinosos a nível laboratorial e impulsos descontinuados de energia a gente começa um processo de polimerização interrompe espera um tempo X de 3 a 5 minutos e retorna com o processo de polimerização então aqui fica a critério de quem vai utilizar ou do profissional do cirurgião dentista de ele interpretar ou de ele perceber qual é a melhor polimerização dependendo do objetivo que ele queira o mais importante a gente saber de um processo muito interessante o que significa a fase pré-gel e o que significa a fase pós-gel da resina composta então o que a gente sabe é que a polimerização ela acontece na parte orgânica do material resinoso então a resina ela é composta por uma parte orgânica e uma parte inorgânica inorgânica são partículas de carga que são envoltas por um silano e que é a partir desse processo que eles são imersos nessa massa resinosa nessa massa orgânica então é a parte orgânica que sofre a alteração nesse processo de fotoativação então o que significa a fase pré-gel é uma fase viscosa plástica que a partir do momento em que ela é estendida a gente tem uma fase onde a resina ela consegue se acomodar ainda no interior da cavidade a partir do momento em que eu rompo essa fase pré-gel e eu faço eu passo para a fase pós-gel eu tenho um rompimento desse processo ela se torna uma massa rígida elástica ela não se acomoda mais na cavidade então aqui a gente tem dois pontos um ponto com alta intensidade de luz e um ponto com baixa intensidade de luz vamos considerar alta intensidade de luz aqueles dois aparelhos que eu já citei lá anteriormente que é o laser de argônio e o arco de plasma ou aparelhos de LED com uma alta intensidade de luz de uma forma muito intensa e uma forma contínua se eu tenho uma fase pré-gel como ali na alta intensidade de luz aqui eu tenho uma fase pré-gel diminuída aqui nessa barrinha branca a gente chama de ponto G da resina quando a resina atinge esse ponto G ela se transforma na fase pós-gel e ela não tem mais capacidade malhabilidade então ela se transforma em uma massa rígida elástica então a partir do momento em que eu tenho essa fase essa barra branca que é o ponto G da resina eu não tenho mais alteração estrutural dessa resina composta então pra nós em termos de sensibilidade diminuição de sensibilidade quanto maior a fase pré-gel melhor melhor pra minha resina composta e melhor pra minha sensibilidade ou não sensibilidade pós-operatória isso a gente tem que levar bastante em consideração esse o primeiro tipo de polimerização que nós temos de forma continuada é o que a gente chama de polimerização uniforme ou seja eu aciono meu aparelho 10 20 segundos 30 segundos não importa eu vou acionar esse aparelho e quando ele terminar o ciclo ele vai parar sozinho ou enfim o que eu programei pra ele fazer seja 10 seja 20 ou seja 30 segundos isso é de forma contínua então eu vou ter aqui nesse exemplo 40 segundos 600 miliwatts por centímetro quadrado nesse intervalo de tempo é amplamente utilizada essa técnica só que nós temos que levar em consideração dependendo da intensidade ou da irradiância que chega na nossa cavidade se for uma cavidade muito rasa a gente pode ter um certo problema de uma intensidade de luz muito alta e uma ausência da fase pré-gel como eu já expliquei no slide anterior então a gente pode gerar ou induzir tensões na interface dente e restauração desse caso então é muito importante quando a gente entende como funciona a intensidade de luz que sai da nossa ponteira e a cavidade que a gente está restaurando faz toda a diferença não sei se vocês estão conseguindo acompanhar comigo o raciocínio mas quanto maior a intensidade de luz em uma área mais rasa maior a contração eu vou ter desse material e menor a fase pré-gel desse material então isso também é ruim se eu tenho uma cavidade do tipo classe 2 a parede cervical lá embaixo a uma distância bem maior e eu utilizar esse processo uniforme eu não vou causar tanto dano quanto se eu tivesse restaurando por exemplo um selante invasivo numa cavidade classe 1 ou uma restauração minimamente invasiva também de classe 1 tudo isso a gente tem que ponderar quanto de luz e qual é a radiância que eu estou emitindo no meu aparelho aí sim eu vou conseguir realmente personalizar a fotoativação para cada paciente que eu encontro no consultório e cada caso clínico então por exemplo esse de aparelho é o Blue Phase ele tem alguns comandos então nessa parte preta aqui na parte superior do aparelho existem esses comandos que eu realmente eu consigo programar e eu consigo 10 segundos a 650 miliwatts por centímetro quadrado ou 5 segundos em alta potência a 1200 miliwatts por centímetro quadrado então eu escolho a potência que eu quero para o meu aparelho por isso que é importante a gente saber a diferença da energia que é gerada e a localização da minha cavidade então por isso que eu considero um ponto bem importante não somente ter um bom aparelho mas saber como utilizá-lo existem o que a gente chama de polimerização por estágios soft start ou step light essa é uma polimerização também de forma contínua mas que eu começo com uma intensidade muito baixinha por um curto tempo e automaticamente essa intensidade ela aumenta com o maior tempo clínico que a gente considera isso também dentro de um programa do nosso aparelho as vantagens é que reduz essa tensão de contração maior ou aumentada como a gente poderia ter na forma contínua e melhor adaptação marginal das restaurações se eu não tenho uma contração muito exagerada da minha resina composta na margem na margem da minha restauração eu vou conseguir realmente ter propriedades melhoradas a médio e longo prazo das minhas restaurações a desvantagem é a ausência de intervalo entre essas duas cargas então eu não tenho um descanso dessa região ou desse material nessa região minha de restauração então os autores consideraram como uma certa desvantagem é como se não houvesse tempo para relaxar essa tensão o encurtamento da fase pré-gel também em algumas situações então isso para nós não é uma característica que a gente possa levar assim tanto em vantagens no aparelho a gente considera que também o autor cita do Blue Face a gente tem dois estágios então vocês percebem aqui de 0 a 5 segundos eu tenho 650 miliwatts por centímetro quadrado a partir de 5 segundos eu aumento a minha densidade ou a minha irradiância para 1200 miliwatts por centímetro quadrado então sem intervalos então é de uma forma contínua e quem fornece isso para mim é o meu aparelho então eu simplesmente eu não faço nada eu aproximo a ponteira no meu preparo essa luz ela é emitida nessa característica intervalo de 5 segundos iniciais com uma potência mais baixa e depois uma potência que seria alta para esse tipo de equipamento temos também a terceira forma de polimerização continuada que é a polimerização em rampa então ela também começa numa baixa intensidade mas gradativamente ela aumenta para alta intensidade e isso em 30 segundos que o autor relata então com essa reação mais lenta a gente consegue aumentar aumentar a fase pré-gel diminuindo assim todos né todo o estresse de contração que essa resina ela vai sofrer então isso permite um maior escoamento dessas tensões da contração de polimerização a desvantagem também que os autores consideram é a ausência do intervalo entre essas duas cargas de energia porque como vocês percebem a gente ainda está citando a polimerização continuada a partir do momento que eu liguei o meu aparelho no momento eu vou ter os 30 segundos aí a luz vai diminuir mas ela sofre essa alteração de intensidade de potência essa alteração de irradiância ela começa menor e vai aumentando com o passado dos segundos também não há tempo de relaxamento das tensões porque não temos intervalos então o que é muito importante a gente também salientar que o radi por ser um aparelho de segunda geração amplamente utilizado na maioria dos consultórios odontológicos a gente tem que levar em consideração que no primeiro pi do aparelho no primeiro momento no primeiro ciclo o ciclo inicial do aparelho ele leva 15 segundos então nos primeiros 5 segundos a intensidade é baixa e gradativamente ele vai aumentando a partir do segundo terceiro quarto sinal sonoro aí é contado realmente a cada 10 segundos então isso é importante a gente saber e existe a polimerização com altos com pulsos de alta energia que é o citado que o laser faz que o arco de plasma faz e também alguns aparelhos de luz halógena que tem uma potência uma intensidade de potência muito grande como os LEDs de terceira geração vantagem é rapidez na polimerização só que hoje a gente sabe que essa rapidez de polimerização não é tão vantajoso como pensavam antigamente quanto mais rápido o processo de polimerização maior é a conversão mais rápida essa conversão de monômeros em polímeros o que pode aumentar a contração de polimerização e causar sim danos na nossa base resinosa principalmente na nossa hibridização nas camadas mais profundas que é a área que nós temos o maior cuidado e o maior zelo que é a nossa hibridização ou seja é a nossa proteção do complexo dentino pulpar então nesse caso de alta energia também temos um encurtamento dessa camada pré-gel e o alto custo desses materiais ou desses equipamentos acaba não sendo tão atraente para que o profissional ele consiga realmente utilizar a polimerização descontinuada como eu já citei anteriormente é utilizada em laboratórios de prótese que usam equipamentos específicos e no consultório a gente pode considerar como pulso interrompido é dado uma alta é uma carga X naquelas camadas iniciais da resina é aguardado ou ter um intervalo de pelo menos três minutos entre uma aplicação e outra dessa luz e finalizamos com alto pulso de energia entre 500 e 600 até 1000 miliwatts por centímetro quadrado por 30 a 40 segundos ou seja essa polimerização descontinuada a gente permite um aumento da fase pré-gel a gente permite com que essa resina ela tenha um trabalho no interior da cavidade ainda sem se transformar em uma massa rígida sem capacidade de deformações então édice também é uma polimerização é uma técnica de polimerização que alguns atores citam como também muito indicada para casos principalmente em casos onde tem uma extensão de dente de restauração de perda de tecido muito grande por proteção das estruturas remanescentes uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é a contração de polimerização que essa intensidades maiores ou essa força ou essa irradiância ela causa no nosso material resinas compostas elas são materiais que realmente elas contraem a taxa de conversão da resina ou seja a transformação de monômeros em polímeros como o efeito colateral o efeito ruim é a diminuição dessa massa resinosa o que a gente também tem que levar em consideração que eu não citei nos slides anteriores que essa taxa de conversão ela não é de 100% por mais que a gente tenha equipamentos excelentes com altas intensidades de potência e cuide com relação aproximação das ponteiras e dos aparelhos a gente tem que pensar que em cavidades orais o máximo de conversão que nós apresentamos para resina são de 70% então a gente tem que também pensar que por melhor que seja o nosso material por melhor que seja o nosso equipamento e a nossa resina composta a gente nunca vai ter um material 100% ideal e o importante também é levar em consideração a contração que esse material sofre por ação dessa luz é importante que a gente consiga perceber a geometria da cavidade onde nós vamos preparar e a relação entre essas superfícies que serão aderidas pelo nosso material resinoso e as que não serão aderidas que é o nosso famoso fator C então pra gente entender como funciona esse estresse de contração a gente precisa entender o que significa o fator C por exemplo nós temos aqui um dente uma cavidade certo? uma cavidade do tipo classe 5 presença de recessão gengival exposição dessa área radicular e uma perda de tecido certo? então a gente precisa entender quais são as cavidades quais são os tipos do desenho cavitário e qual é a relação desse desenho cavitário com relação ao fator C que é o importante pra nós é o fator de configuração cavitária então qual é essa relação? depende do número de paredes aderidas na divisão do número de paredes aderidas pelo número de paredes livres depende muito de qual cavidade qual cavidade que nós temos então esse é um outro tipo de preparo aqui a gente tem um preparo do tipo classe 4 ou de borda incisal envolvimento ali envolvimento de ângulo aqui nós temos uma classe 3 quase uma classe 4 já virando com uma fratura de ângulo aqui nós temos uma classe 2 envolvimento da superfície oclusal com proximais nesse caso a mesial por envolvimento por cárie e aqui nós temos uma classe 1 num primeiro momento o que seria mais entre aspas fácil seria a da borda incisal pode ser no incisivo central ali no canto superior esquerdo poderia ser a da classe 1 que temos uma cavidade simples isso é fácil de ser restaurado a classe 2 já fica um pouquinho mais difícil é mais difícil de visualizar é mais difícil de realmente adaptar a matriz adaptar a cunha só que se a gente for pensar no fator C o ponto mais importante e o que a gente tem que levar mais em consideração é uma cavidade do tipo classe 1 vocês já vão entender o porquê então como eu já citei antes ele é expresso pela quantidade de superfícies aderidas dividido pela quantidade de superfícies não aderidas ou seja de superfícies livres então aqui a gente tem alguns exemplos opa deixa eu voltar aqui a gente tem alguns exemplos de preparos ou tipo de caixas então o que a gente considera o mais tranquilo ou o menor problema para a nossa adesão ou para a nossa contração seriam cavidades do tipo classe 4 e do tipo classe 3 envolvimento de proximal de dentes anteriores envolvimento de ângulo e bordo incisal quando a gente envolve dentes posteriores do tipo classe 2 e do tipo classe 1 nós temos que tomar muito cuidado porque se utilizarmos um incremento de resina de uma só vez em uma cavidade como essa do tipo classe 1 a gente vai ter o que 5 paredes aderidas se a gente for pensar quais são aderidas a parede de fundo nossa parede pulpar e eu tenho as paredes circundantes eu tenho a parede circundante lingual mesial distal e palatal ou lingual a única superfície que ficaria livre seria a superfície oclusal da mesma forma que eu tenho aqui minha parede pulpar minha parede axial minhas circundantes vestibular palatal e eu tenho minha parede cervical se colocarmos uma resina convencional aqui eu não estou citando resinas do tipo bulk fill que são formuladas ou foram fabricadas ou foram desenvolvidas especialmente para esse tipo de inserção em incrementos únicos na cavidade eu não estou falando de resinas bulk fill esse gráfico esse desenho anatômico ele serve realmente para resinas do tipo convencionais a resina que nós estamos acostumados a comprar no mercado pois sempre compramos certo então tomar muito cuidado porque a gente tem que respeitar o que esse desenho eu não posso unir uma parede vestibular por exemplo com uma parede palatal em uma única sessão ou em um único momento restaurador o mesmo conceito vale para essas restaurações do tipo classe 5 eu também tenho o mesmo problema da restauração do tipo classe 1 entendam que aqui eu tenho duas estruturas diferenciadas ou muitas vezes não mas em alguns casos eu tenho como vocês viram a foto do slide anterior que era um dente com uma exposição radicular aqui eu tenho uma estrutura de esmalte e aqui eu tenho uma estrutura dentinária ou radicular então a força adesiva nessas duas áreas elas são diferenciadas então a gente tem que tomar bastante cuidado uma área de resina ou incremento de resina primeiro ou na região de esmalte ou na região cervical e depois outra camada sobre ela a gente não pode perder esse conceito do desenho restaurador de mente o que nós temos aqui várias aplicações de resina em tempos diferentes o que vocês percebem aqui no rosa é a primeira camada é o numerozinho um é a primeira camada de resina colocada no número dois eu tenho a segunda camada respeitando o desenho de configuração cavitária então na primeira camada quais são as paredes que estão aderidas eu tenho uma circundante com uma de fundo certo na segunda camada que eu apliquei eu tenho uma circundante com uma de fundo a última camada nesse caso aqui desse desenho esquemático poderia ser uma resina bulk fill colocada nessa característica no incremento só mas com as resinas convencionais a gente poderia dividir essa camadinha verde que está aqui no gráfico em três e quatro com o mesmo desenho esquemático da um e da dois então como é o nome desta técnica seria a técnica oblíqua de inserção da nossa resina composta dessa forma nós minimizamos o efeito da contração dessa resina composta e o que é importante também lembrar é que quanto mais perto ou mais próximo ou mais perpendicular da estrutura do dente que a gente queira polimerizar maior é a quantidade ou maior é a irradiância maior é a energia que está saindo da nossa ponteira fazendo assim com que aumente a taxa de conversão maior do nosso material resinoso então uma distância como a gente vê aqui de 6 milímetros diminui a intensidade dessa luz em praticamente metade 50% a gente perde então a partir do momento em que eu perdi essa intensidade de luz o que eu posso fazer para minimizar esse efeito de diminuição dessa potência eu posso aumentar o tempo que eu permaneço nessa região então se eu tenho uma profundidade uma distância maior eu compenso a perda aumentando o tempo que eu vou utilizar essa luz na região que eu quero polimerizar uma coisa muito importante também é a intensidade ou a inclinação que essa luz ela proporciona para o meu paciente porque vocês conseguem perceber que a foto primeira aqui do lado esquerdo a ponta do meu foto a ponta do meu aparelho ela não está colocada perpendicularmente ou seja bem próximo à superfície oclusal e isso é uma dificuldade que eu tenho com essas ponteiras que são mais inclinadas vocês conseguem perceber nessas duas fotos então pense se eu tenho aqui saindo 600 milivates por centímetro quadrado certo que é a ponteira ou seja a quantidade de fótons que estão saindo aqui da minha ponteira essa região que está mais próxima à superfície dentária eu vou ter sim 600 milivates por centímetro quadrado já essa região houve uma dissipação dessa energia ou seja essa área mais distal não está recebendo a quantidade que está recebendo essa região mesial então o que vocês percebem quanto mais plano ou menor a inclinação maior é a quantidade de luz que vai realmente atingir o material restaurador que eu estou fazendo ou a restauração que eu estou desenvolvendo quanto mais posterior é o dente menor é a quantidade de luz se eu realmente estiver utilizando essas ponteiras um pouquinho mais inclinadas então isso a gente tem que levar bastante em consideração outro fato muito importante é com relação à proteção do nosso procedimento restaurador o que nós sabemos são os danos que essas luzes que nós utilizamos causam em todo o profissional todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo todo de restauração em todos os procedimentos clínicos que nós realizamos no consultório então nunca se esqueçam de utilizar os devidos equipamentos de proteção são filtros na coramba sejam qual for qual que vocês tiverem acesso ou qual vocês escolherem mas não esqueçam que a proteção ocular ela é fundamental os raios que são emitidos lembra anteriormente que os raios ultravioletas que eram utilizados que não são mais utilizados que foram substituídos pela luz azul né que é uma luz visível então esta luz ela ainda continua sendo danosa para o nosso sistema de retina né principalmente no sistema ocular fora também o calor que é gerado por essas ponteiras então a gente tem que tomar muito cuidado sempre perguntar para o paciente se ele está tendo desconforto nos procedimentos de polimização avisá-los que pode gerar uma certa quantidade de calor nos procedimentos que a gente estiver realizando mas que se for desconfortável para ele a gente tem que realmente protegê-lo da melhor forma possível então eu espero que essa aula tenha dado uma clareza maior principalmente sobre esse sistema de polimerização que é muito importante para nós praticamente é o nosso carro-chefe dentro da nossa disciplina ou da nossa prática diária como eu falei já está muito difundido em diversas especialidades e eu espero que realmente eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês e nos encontramos até a próxima